e aí a oba turma eu sou o flip real e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal é o seguinte no vídeo de hoje eu estou aqui na roça do meu parceiro Mazara mazaropezinho fala rique a roça do riquelme e hoje nós vamos repassar e mostrar para você meu inscrito como que está o ouro branco de bezerro do riquelme que a gente iniciou a doma dele algum tempo atrás mostrei aqui no canal uma saga de vídeos com ele vamos dizer o Nelore chegou por lá me derrubou todos uns vídeos bem legais com ele e hoje nós vamos tentar pegar o ouro branco e tá mostrando para vocês tudo certinho seguinte nós estamos aqui no pasto onde o ouro branco tá o ouro branco tá logo ali na frente riquelme tá indo com milho eu não vou lá que é para evitar que o ouro branco estranhe e ver se o riquelme vai tá pegando ele aí para nós ver como que vai tá o ouro branco beleza parece que ele não tá querendo vindo no milho hoje vamos ver o que que vai dar vamos vamos que vamos é galera Mazaraope tá ali na juquira tentando pegar o ouro branco hoje dia de gravação falei riquelme hoje nós vamos gravar um vídeo com ele para mostrar para a turma como ficou e hoje o trem tá dando zebra riquelme já rodou ele ali tá batendo um baldinho para ver se ele vem no milho mas não quer nem empurrar não pega nem no milho e vamos ver aqui como é que vai ser mostrar para vocês ó tá do outro lado dessa magaça aqui e vamos ver se eu vou ali em cima para nós ver onde o ouro branco tá tá indo lá em cima ó lá está o ouro branco passando o riquelme tá lá perto não quero chegar muito perto também que é para não acontecer dele me estranhar ele é melhor assim ele não deve me estranhar a dorzinho um pouco mas tá muito bom na doma já já se der certo de pegar ela vai tá mexendo aí mostrando tudo certinho olá turma a tentativa ó o homem com seu baldinho na mão é o mudinho o mudinho não fala nada só sacode o balde e o boi vai correndo um lado e para o outro e aí ó lá conseguiu fazer com que o boi pegasse no balde abraça o pescoço dele meu filho abraça o pescoço dele abraça o pescoço dele ligou o boi dá um grito mazara dá um grito de alegria mazara agarrou na argola gente dá um grito mazara conseguiu mazara é turma deu certo do homem pegar o boi agora vou encostar aqui tá com ele pego parceiro pode ir aí amarrando o cabreço lá ó vocês verem aqui ó é turma legal que aqui nós mostra a realidade da doma não é sempre que as coisas vai dar tudo certo não é todo dia que vai conseguir pegar boi certinho ainda mas ontem porque ontem nós repassamos ele e ontem deu uma pegada nele mostrar para vocês aqui mazara e aí como é que tava o coração já tava pensando já não achei que ia pegar não você já pensou aí rapaz ouro branco veio tá chique hein o brancão ouro branco ele costumou legal comigo né riquelme se pegar ontem veio um amigo do riquelme aqui a gente tava repassando ele ele estranhou aí tentando fazer com que ele acostumasse aí deu uma forçada na venta sangrou um pouquinho sangrou um pouquinho e acabou que hoje ele ficou mais a risco um pouco contra disso né eu penso e aí graças a Deus conseguiu pegar e aí tem que trocar o alimento de vez em quando você já tentou outra fruta tipo banana alguma coisinha eu acho que é laranja só que a aquelas ali que ela em casa ela é meio amarga e banana você já tentou banana eu vi um lá na dispensa é pai o bichão tá bonita tem nossa senhora e hoje nós vamos dar uma volta nele o brancão vocês verem tanto tá gordinho rapaz verãozão pegou aqui não parar mas tá bonito ó chique chique mesmo vamos levar pra casa agora é moço eu ia te falar isso de lá tu quer pegar o boi tu não tem um chamado moço às vezes o boi nem quer vir mas só que por ele acostumar com aquele chamado ele vai vindo ricão tu fica só que tem que vir ouro branco vem ouro branco vem nego nego o nescauzinho o nescauzinho lá ele não vinha também não aí ficava chamando chamando faltava perder a voz aí ele ia vindo ficava fazendo esse mesmo jeito desinteressado a gente indo no rumo dele e ele vazando aí você ficava chamando ficava chamando aí pronto eu deixava ele comer um pouquinho aí eu me saia de perto eu nem pegava ele não é turma chegamos aqui na casa no recinto que o riquelme aqui onde costuma lidar com o boi mais próximo da casa com um ranhadinho aqui de cerca aqui tá bonito e aí riqui agora é só colocar a rédea só colocar a rédea riqui senão já tá com as rédeas abertas aí pegar na argola do ouro aí ó aprendeu pegar a forma correta sem dar tranca devagarinho piso perdeu o medo o mazarazinho vai colocar a rédea nele agora é mas a areia tá maior do que você viu rapaz essa venda tá fedida a gente tem que lavar isso a venda de tá fedida por causa do mexido né fomos disso mexer também nossa mãe tá horrível mesmo e ele mas ela aprendeu a deitar já ou nada aprendeu aí turma pra vocês verem que tá bom o branco daqui a gente tem o que nós gravamos tirando os pulos dele assim uma semana depois já ensinou a deitar foi lembrando turma que deitar foi o riquelme mesmo que ensinou né riquelme foi ligeiro moço eu não gastei nenhum dia para ele aprender como foi os métodos que você usou para ensinar a deitar só marrer a mão na corda a corda na mão nele puxei assim e de lado assim com a rodada e foi firmando ele na firmando com a mão marrada aí foi dando soco na rédea aí quando foi de tarde assim eu comecei a mexer nas três horas quando foi de tarde já deitou sozinho aí 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 animou o mazara aí eu soltei ele aí no outro dia cedinho que o pai tirou leite aí ele fica junto com a leiteira aí eu mexo de novo aí deitou sozinho você acorda aí bonito então vamos ver se o seu boidei também mostra para nós aí fazer a apresentação e aí tem um tanto ficou ajeitadinho essa traia vermelha nele cabrestinho vermelho é deezinha vermelha aí ó a varinha velho tem estilo vamos embora vamos ver um não ganha eu acho que acho que esse lugar está muito muito desigualado isso mais para frente porque vai tá mais plano e oi terra é e aí 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 e as forcément acha que o два Que você daria pra quem tá começando na doma Achando bem difícil o começo Rapaz, só não desistir Pegar pra cima mesmo E esse aqui, moço, quando eu era mais novinho Esse aqui eu não achava que ia dar conta de almoçar ele não Eu passava raiva todo dia Mas graças a Deus tá aqui Quando você chegava em casa falando pra sua mãe Eu vou vender esse boi, mãe, não consigo almoçar ele não Chorando mesmo, que raiva E hoje tá aí o fruto, ó Agora é só acostumar na cidade Ainda tem muita coisa pra fazer ainda pela frente, né? Levar nas cavalgadas Você vai levar ou nada? Vai ser só pra ficar em casa mesmo isso aí? Sim, eu quero levar Só fez, né? Na Expo Xingu Aqui na nossa região acontece uma das maiores Cavalgadas do Brasil, turma Chama Expo Xingu E o Rick já quer levar o ouro branco pra participar Sempre quem mexe com bicho de cela assim A vontade é de levar numa cavalgada Objetivo Pra acostumar e tal Mostrar pra turma também É meio que uma recompensa, né? Pra quem amansa Ver o bicho cavalgando bem, cavalgando legal Ó, pra vocês verem Não é muito fácil O animal tá deixando a gente encostar por trás assim, ó E esse aqui deixando Pra vocês verem que é um resultado sensacional E aí, ele já aguenta se andar montado nele? Aguenta Como que é? Ou só deita do chão mesmo? Já deita montado Já deita montado Já anda montado nele, então? Já aprendeu de rédio É, turma, esse passo de andar montado aí Até saiu aqui no canal Quando nós estávamos ensinando Desarnando Ouro branco Pra ele dar os primeiros passos Montado Então agora nós vamos ver O Rick aí Já vai andar em cima dele Bora lá então, Rick Ver se ele anda montado mesmo Vamos ver se esse ouro branco levanta Levanta Bora Ouro branco Isso é bom, galera É sinal que o bicho tá bem acomodado Ó, pra vocês verem Ó, pra vocês verem Que sem vergonha Não quer levantar não Levantou Fumando aqui de baixo Pra vocês verem o tamanho do feira Aí, ó Levantou Sem muita jeito Não saiu correndo nem nada Aí, olha o Rick Dando uma volta No fera Tá com qual idade ele, Rick? Tá com um ano e seis meses Aí, turma, um ano e seis meses Esse aqui o Rick Pegou desde o dia que saiu mesmo Da Da vaca Ele já tá moando na cabeça Saiu, é? Agora eu vou te cobrestear Aí, andando Mostra pra nós como é que ele tá de rede Aí, vira pra um lado aí Vira pro outro Roda aí Aí, turma, ó Voltando Outro lado Pega descendo aqui agora Voltando pra casa Aí, turma Tá no grale, rapaz Agora é só mesmo isso que nós falamos Acostumar com Carvalgado Acostumar com a cidade Movimento de outras pessoas Porque ele ainda é estranho ainda A única coisa que ele ainda é estranho ainda É outras pessoas Ontem Igual a gente tava falando Veio um amigo do Rickama aqui E aí nós fomos Ponhar esse menino pra mexer nele Nossa, mas ele fez uma cagada ruim aqui agora Deixa um pão de queijo pregado ali Brancão E aí? Agora você vai deitar ele pra nós? Vou Montado Pra nós ver como que é Olha lá, turma Brancão Ah, molequinho Aí, ó Sensacional, Rick O zerrão ficou show, rapaz Quando eu mostro ele meio de cima Parece que é pequeno Mas já tá grandinho, já E hoje? O que nós vamos estar tentando ensinar pro ouro branco? Vamos ensinar ele a deitar na voz Comando de voz, né? Sem corda nenhuma Nós vamos começar a tentativa aí De deitar ouro branco no comando de voz E isso aí nós vamos trazer em um próximo vídeo pra galera, né? É, isso aí Hoje nós vamos terminar mais um pouco da Apresentação dele aí Mostrar como que ele tá na doma certinho E aí, Rick Será que ele vai me aceitar a montar dentro? Aceita Já andei montado de uma vez Não é possível, né? Que não Aceita Agora eu vou montar nele aí, turma Mostrar pra vocês também de cima Como que É andar no zerrão ouro branco De um ano e seis meses Aí Eu tava bem assim mesmo Aí eu tava Eu tava meio vacilando Aí ele levantou da mesa Bateu bem aqui Levantou mais de levantar o corpo? O tido montado? Ou levantou a cabeça só? Só a cabeça Ah, fez assim com a cabeça Às vezes chega escurecendo na hora Não pode marcar Brancão Uh, rapaz Bora trocar de piloto aí agora? Bora Agora o Rick vai sair Eu vou montar no ouro branco Vamos ver se eu vou aceitar legal Tem vez que levanta Turma uns bois Uh, Brancão Ó, passei a perna Tô montado Redeazinha tá Deixa eu igualar as pernas da rede aqui Às vezes muda o peso Às vezes pode levantar pulando Bora Bora Pronto Filma aí Rick pra nós Rick vai assumir a câmera aí agora Brancão, vai Bicho é bonito, hein Meu Deus Vai, Brancão Bora Brancão, vai Vai Oi Brancão, vai Não quer que pegue no rabo dele pra levantar? É Não? Eu levo naquele aqui Pra fazer assim, ó Bora Bora, rapaz Uai, Jesus Uai, Jesus Rapaz, ele é pequeno, mano Assim, é grande Mas só que Quando levanta desse jeito Meio que fica pequeno pras pernas fecharem Parece que eu já quase caio E sair do touro Pegar no rabo dele Eu já saí meio atrasado Bora dar um pé E bora É É Hum, nem tem um negócio, né, de... Ó, de mancar a mão Agora que eu vi o negócio É, dá Meio que dá uma pisada assim E palpa do pé Galera, mas olha só pra vocês verem De red, ó Muito bom Red de boi Dificilmente fica muito leve Esse aqui não tá pesado, ó Pra vocês verem Tá com um pouco de preguiça também Ele tava uns dias sem ser repassado Nós repassamos ontem E aí boi é aquela coisa Sempre repassando Quanto mais você repassa Melhor vai ficando Agora vamos fazer o mesmo teste Que o Ricamo fez Eu já dei um voltinho nele aqui Agora eu vou Põe ele pra deitar montado O Ricamo vai me passar os comandos Bora voltar ali na zona livre Meio que tivesse aquele negócio de estralar, hein, ó Arreador É, o arreador Fica massa É, turma, agora eu vi o Ricamo deitando ele aqui Vamos ver se eu aprendi o comando E vamos passar pro Ouro Branco Pra ver se ele consegue deitar comigo Não tá vindo aqui não Não tá vindo aqui não rapaz moço ele finge só que não é muito tempo assim não mas ontem eu vi você fazendo aí agora não é muito tempo que ele fica fingido né é meio que se agonia aí tá meio moiado aqui vamos tentar fingir ele de morto não é muito bom não é todos os bichos não é todo boi que aceita fingir de morto alguns você começa a fingir muito exigir muito que ele finge ele vai ficando com medo até ele deitar nós vamos fazer o teste no ouro branco ver se ele vai aceitar bem ou não eu sempre ensinei a pegar no vazio aqui e meio pesando o corpo assim que aí vai ajudando ele fingir e vai trazendo na rédea quer ver se vocês prestem atenção para vocês verem ó traga a cabeça dele assim um pouco ladeada aqui ele não está muito legal não para fingir aqui está de um jeito que ele levanta tá vamos ver agora ó lá começou a trazer o corpo ó ó branca ó branca morre 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 aí ó agora eu venho aqui ó dou uma bambeada na rédea de baixo porque como o bicho apoia a cara rapaz do senhor como o bicho apoia a cara na rédea de baixo ela fica prendida vou deitar aí de novo não é legal fingir de morto quando o bicho não aceita por conta que ele vai pegando medo de deitar mas não vai tentar mais uma vez vì que lá e aí tu vai e aí tu vai e aí aí agora ele vai fingir de morto do lado de cá lado contrário sempre que o boi deitou esse lado que ficou para dentro o lado que ele finge de morto é o lado contrário nunca tem como fingir de morto do lado que ele está porque se você força ele vai levantar e aí galera, o fingir de morto é até o que o bicho acostume vamos tentar mais uma vez se ele não aceitar legal nós vamos deixar quieto o fim de morto morreu 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 aí vou acomodando ele brancando acomodo ele outro branco mostrando para ele que não tem nada de errado nisso vou firmando também de novo de novo a mesma cena eu não tentei ficar em cima dele dá para nós ficar tenta mais uma vez, não estamos fazendo nada fica lá, vai de novo de novo aqui ó de novo de novo de novo mesmo lado agora vamos firmar mais ele mais um pouco e Brancão agora ficou ruim, ficou bem contra o lugar não ficou muito plano agora é tão bom ele não fica não gosta de ficar muito tempo não gosta de levantar é, tu vamos respeitar ele não quis ficar mas é tentando vai fingindo uma hora encaixa em um lugarzinho bom em uma descida aí esquece e vai acostumando o bordado no começo era bem ruim depois foi aprendendo tem aquele fim de morto da trabalho para levantar é meu sim e aí está mais um vídeo eu junto a mente com você meu inscrito conhecendo mais um animal de sela e mostrando a realidade da doma os apuros que você passa as dificuldades e assim motivando você a continuar aí na doma do seu animal para que obtenha bons resultados estou aí com o Rick o dono do poro branco fala para todo mundo deixar o like aí se inscrever deixa o like deixa as palavras final e é isso aí moçada você que está começando a amansar o seu boi aí não desiste para cima mesmo que está aí a prova viva está o meu aí que era brabo e eu meio e eu meio medroso aí está aí amassou é isso aí eu espero que você tenha gostado como o Rick me falou deixa o like não se inscreva no canal se você é novo por aqui siga nós no Instagram está aparecendo aí na tela estamos juntos e até o próximo vídeo let's go cowboy garra molequinha tchau